O que acontece é que o máximo de horas que você pode jogar Free Fire com sua conta ativa é 17 horas, o máximo, isso é... Ah, porque tinha outra pessoa jogando. Tinha outra pessoa jogando, aí eles calculam como se... Mas isso é... Mano, não dá pra pegar Global, só uma pessoa, mano. Não dá, mano. E todo mundo joga em dois, mano. Global todo mundo joga em dois. É verdade. O que acontece, aí o máximo de horas que você pode ficar com sua conta ativa no Free Fire são 17 horas ativas. Aí o Grolo, ele parece que ele ficou bem mais que 17 horas ativa lá e foram, deram um bloco de suspense na conta dele, entendeu? Mas isso... Ah, mas isso aí resolve rapidão, mano. Resolve, mas o problema é que, tipo assim, os caras já estavam já no... É, foda que vão ficar pra trás. Vai, velho, os caras já estavam no ferro, já fizeram sacanagem com eles, mano. Isso aí é denúncia de gringo, você bota fé? Não, isso é muito... Os caras ficam reforçando. Exatamente. Porque fica com inveja, tá ligado? Ver o cara lá no... Exatamente, mano. Mostra o cara e... Desmerece todo o trabalho do cara ali. Desmerece o jogo direto, os dois já estavam no top global. O Braddock tinha pegado top 1 global de ponto, top 1 global de vitória e top 1 global de kill. Aí, o Braddock falou que só ia dormir quando desse uma distanciada, pra dar tempo dele descansar, acordar e continuar jogando. E aí, de ontem pra hoje, ele foi dormir, era 6 horas da manhã por aí. Eu acordei 8 e meia. Aí ele já... Ele tinha acabado de deitar há pouco tempo. E aí, o Braddock simplesmente acordou hoje, lá pras 3 horas da tarde. Não sei se foi isso mesmo, deixa eu ver. 3 horas da tarde. E a conta do Braddock foi suspensa. Alguém da Garena, não sei o que aconteceu. É... Simplesmente deu banho. O Braddock tomou banho. Ah... O Braddock não usou nenhum tipo de coisa. Nada disso aconteceu, tá ligado? Ah, eu já sei o que que é. A conta suspensa. É... Pediram ainda pra não... Não ficar falando muito em rede social e tudo mais. Porque o que aconteceu... É... Simplesmente deu banho. O Braddock tomou banho. Ah... O Braddock não usou nenhum tipo de coisa. Nada disso aconteceu, tá ligado? Não... Não ficar falando muito em rede social e tudo mais. Não... Não vai ser fácil recuperar depois, porque... Global, você sabe... Porra, velho. Não, isso aí fudeu o moleque, velho. O Braddock foi chateado pra caramba, porque é como se fosse tempo jogado fora. Apesar de que muita gente... Muita gente viu que ele tava global, mas... Não... Não conseguiu resolver. E faltam exatamente dois dias pra gente ter o nosso jogo da Pro League e ainda não teve nenhuma resposta da Garena. Mano, não precisa de resposta. Deixa eu explicar isso pra vocês. De um jeito bem simples. Cês lembram lá no início do servidor, quando os... Tudo... Tudo era junto? Tudo... Todo mundo jogava junto? Os gringos, a gente? Eu peguei top 3 global naquela época. Eu lembro que os caras da Garena me baniram pelo porquê, tipo... Eu acho que o máximo que sua conta pode ficar online jogando são 17 horas que você pode ficar jogando. A época justificativa que eles me deu foi essa. Eu tenho até no meu e-mail o print disso até hoje. É... O máximo que você pode ficar jogando são 17 horas. 17 horas o máximo... Só que pra me pegar top global naquela época, eu joguei muito mais do que 24 horas, velho. Eu joguei umas... Mano, tem uma live no meu canal aqui, ó. É... Live de 24 horas. Piozinho. Aqui, ó. Eu joguei 7... Ah, o YouTube não deixou. Aqui, ó. Isso aqui, ó. Foi as 7 horas que renderizou. Mas eu joguei mais de 24 horas nessa época. Eu joguei bem mais do que 24 horas. Aqui tá salvo 7 horas. Mas eu joguei bem mais do que 7 horas. Tá ligado? Eu joguei, se eu não me engano, foram 19 horas. E eu até cheguei a passar mal ao vivo. Entendeu? E aí... Só que não foi nessa época ainda que eu era top global. Porque aqui já era o servidor um pouco atualizado. Já tava... Ok. O Braddock, provavelmente, o que aconteceu com ele? A Garena viu que ele tava mais de que 7 horas... Mais de que 17 horas online jogando e ganhando muito ponto. Porque o cara tá em um nível altíssimo. Tá ligado? É... E aí, na hora que a Garena viu isso... É... Tipo, a Garena é gringa porque ele tá top global. E top global se envolve com os gringos. Algum gringo deve ter denunciado. Algum grupo de gringo deve ter denunciado o Braddock. Lembra quando fizeram aquela sacanagem com o Wendyzão? Então, foi a mesma coisa que fizeram com o Braddock. Provavelmente, um grupo de gringo denunciou. Porque ele já tava muito mais do que 17 horas jogando. E aí, os gringos foram lá e denunciaram o cara. Tá ligado? Tipo, um grupo de gringos. Faz de conta. Dando exemplo. Vamos pegar um clã grande aí. Vamos pegar, por exemplo, a Luz Grande. A Luz Grande fica com inveja da... Da Laude. E aí, o grupo da Luz Grande, todo mundo combina com outros grupos. Com outros clãs. Com todo mundo. De todo mundo denunciar a Laude. Aí, denunciou a Laude. A Laude caiu. Entendeu? Porque a única coisa que funciona... Eu já vou, Elgato. Calma. Tô indo. A única coisa que funciona lá na gringa é denúncia. Tipo, por que... Por que eu falo isso pra vocês? Você está ligado naquele lance do... Que eu avisei pra vocês? Gente, a Garena não escuta o Brasil. Não adianta. Pela última vez. A Garena não escuta o Brasil. Não, não, não... Não é esse... A Garena é gringa, família. É gringa. Gringa, 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 gringa. A Garena, família, ela é gringa. Então, eles só falam a língua dos gringos. Tem a Garena no Brasil, que hoje em dia está sendo representada por alguns caras aí, que... A única coisa que os caras fazem é responder mensagem no Facebook. Só. É só. A única coisa que a Garena Brasil faz é só isso. Responder mensagem no Facebook. Fazer o post, por exemplo. Você entra no Free Fire e não tem aquelas figurinhas lá, tudo bonitinha, dos bonequinhos. Então, a Garena... Aquilo ali chega em inglês para eles. A única coisa que a Garena Brasil faz é traduzir aquilo do inglês para o português. Só. É só isso. A Garena Brasil não tem direito... Não tem... Não tem poder para desbanir uma conta. É sério. A Garena Brasil não tem direito de desbanir uma conta. Não estou zoando. Mano, olha aqui, família. A minha conta do Free Fire... Lembra aquela lá que eu perdi? Porque um cara me hackeou lá e me colocou um monte de diamante. Eu não recuperei aquela conta. A Garena Brasil não me devolveu a minha conta. Eu joguei 14 mil reais no lixo. Que é a quantidade de dinheiro que eu gastei na minha outra conta. Essa conta nova que eu estou... Aquela conta nova que os caras acham... Ela não... Eu já gastei já o quê? Uns 3 mil reais nela. Porque eu não vou gastar mais dinheiro com o Free Fire, mano. É isso. Tá ligado? Vocês acham... Galera, o meu sonho, mano... É que realmente a Garena pudesse escutar o Brasil. Eles não podem. Eles estão limitados. A Garena escuta... O... Os caras lá na gringa. Lá... Cara... Deu problema lá na gringa? Os caras resolvem. Entendeu? É mais ou menos assim, velho. Deu problema lá na gringa? Os caras resolvem, mano. Não deu problema lá na gringa? Então isso aí que o Braddock aconteceu com o Braddock... É só mais uma... É só mais uma vacilo da Garena, mano. Porque... É... Não adianta, mano. Vocês podem explanar no Facebook... Ah, injustiça. Injustiça com o Braddock e não sei o quê. Que não vai adiantar, velho. Meu sonho é que adiantasse alguma coisa, velho. Entendeu? Não vai adiantar, família. Infelizmente, a Garena no Brasil... Ela é limitada, velho. Não é culpa dos caras, tá ligado? Não é culpa. Não é culpa da Garena no Brasil. Vocês têm que entender. A Garena no Brasil... Essa era a minha nova conta. Que é a conta que eu tava jogando agora. Ô, velho. Vai tomar no cu, velho. Na moral. Vocês poderiam entrar no Discord. Na moral. Vai tomar no cu, velho. Olha isso. Olha isso, velho. Vou até mandar um print. Acabaram de banir minha conta, velho. Olha isso. Dá o papo, velho. Olha isso. Por que banir a minha conta? O que eu fiz? O quê? Ah, mano. Agora eu tô com duas contas banidas. Oxi. Vamos lá pra vila, gente. Pra fazer o quê? Mas que porra é essa, velho? O que vai tá lá pra vila, gente? Fecha o jogo. A Garena não pode banir... Ah, já acabei de falar. Não é... Vou tentar outra conta aqui, mano. Porra. Deu erro... Ô, sei lá, do Gidão. Foda que eu não tenho nem mais conta, não. Já baniu minhas duas contas. Acho que ele vai voltar, mano. É, ele tá aqui, ele volta. Oxi. Vou ter que fechar aqui, mano. Banir as minhas duas contas, velho. Calma aí, velho. Esse trem tá errado, velho. Calma aí. Calma aí, viado. Não é possível, mano. Vou tentar a minha conta antiga. A minha conta antiga. Pra vocês verem que eu não tô mentindo, ó. Tá. Vou tentar a minha conta antiga. Pra vocês verem que tem uma diferença da minha nova conta. Aquela que eu acabei de logar pra essa agora. Olha a diferença. Ó. Se liga, família. Continuar aqui, rapidão. Ó. Essa aqui é a conta que a Garena não me devolveu, ó. Pra vocês verem, ó. Que não é caô, meu, ó. Olha lá. Até hoje. Até hoje. Menos 72 mil diamantes. Até hoje. Aí agora, a minha nova conta foi banida. Foi suspensa também. Tipo... Que? Você falou sua senha. Não. Falei não. Essa aqui, família. É pra vocês verem. Calma aí. Deixa eu tirar essa musiquinha desgraçada. Essa aqui é aquela conta que já foi top global. Ah, não. Minha conta top global também foi banida. Mas foi banida por causa de um bug de paraquedas lá. Que eu vacilei mesmo. Aí eu fui criar essa LLUBU aqui. Aí essa LLUBU foi banida pela Garena. Aí eu criei a outra conta. A Piltrap de novo. E aí tá. Agora eu tô com duas, três contas banidas. Banida. Que desgraçada, velho. Puxa, velho. Não é culpa da Garena. Eu já falei. Não é. Isso aqui. Não sei o que que aconteceu. Mas pra Garena banir alguém. No Brasil é muito difícil. A não ser que tenha assistido a minha live, mano. Aí sim é possível. Mas a Garena no Brasil não tem esse poder, mano. Certeza. Eu aposto meus dois ovos. É o emulador, Pio. Tá, vamos ver se é um emulador. Véi. Como essa desgraça. Mano, não. Sem nexo, velho. Não. Caralho, velho. Perdi outra conta, mano. Tomando o cu desse caralho também, velho. Caralho, eu acabei de falar. Vou instalar o Blastake de novo. Aí, ó. Que merda, velho. Tipo... Vou entrar no outro Blastake aqui pra ver se vai. Eu vou falar pra vocês, ó. No Brasil, a única coisa que a Garena tem poder de fazer é responder comentário no Facebook. Trocar as coisas que vem do servidor gringo pra cá. Trocar do português pro inglês. Fazer post na comunidade oficial BR. Que aqueles atuais... Eles falam... Os gringos mandam, eles falam, eles falam aqui. E dentro do jogo, eles têm poder de fazer... E de dar as salas personalizadas. Só. É só. Só isso. Testa no celular. Boa. Pio. Oi, nego. Levou ban? Levei, mano. Mais um ban aí pra coleção de ban. Eu achei que ia trollar dos caras, velho. É nada, viável. Suspenderam minha conta mesmo. Caramba, velho. Os caras estão solando. Você levou ban? O Braddock levou ban? Entendi por que eu levou ban. Eu tava explicando pra rapaziada por que o Braddock levou ban e levei um ban. Não entendi isso. Caraca, mano. O Braddock. E aí eu fui e falei pra rapaziada por que ele foi banido. E quando eu fui entrar na minha conta, deu conta suspensa. Aí beleza, né? Ok. Aí tipo, os caras falaram, ah, é bug do emulador, bug do emulador. Aí tranquilo. Fui e falei, troquei de emulador, consegui logar na minha conta. Aí quando eu desloguei da minha conta, eu não consigo mais logar nela. Tipo, saí do emulador, não consigo mais logar nela. Eu acho que levou ban então, mano. Levei, mano. Aí eu vou... Na outra conta?